O Evangelho Apócrifo de Bartolomeu é sem dúvidas um dos mais estranhos e intrigantes livros apócrifos que existem. Nele fala-se em detalhes como o Senhor Jesus Cristo teria descido ao inferno após sua crucificação, relatando diálogos entre o próprio Bartolomeu, Cristo e Satanás. Em seu livro também é mencionado Enoque, Elias e Adão, inclusive relatos detalhados sobre a queda de Satanás, que no livro é chamado de Belial, e relatos intrigantes sobre a queda de Adão e Eva no paraíso. Assista este vídeo até o final e descubra mais estes grandes mistérios apócrifos que você não sabia. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Música Música Sem dúvidas, a Bíblia Sagrada é um dos livros gostosos da Bíblia Sagrada. E dentre estes, um que nos chama a atenção é o Evangelho Apócrifo de Bartolomeu. Bartolomeu foi um dos doze discípulos de Jesus Cristo, e em seu Evangelho Apócrifo diz coisas impressionantes sobre o Mestre e sua descida ao inferno após sua crucificação. A história conta que Bartolomeu relata em seu livro, que logo após a ressurreição de Cristo, Jesus novamente encontra-se juntamente com os demais apóstolos. Logo, Bartolomeu pede ao Mestre que lhe seja revelado os mistérios acerca do céu e do inferno. No entanto, Jesus disse que antes que ele não despojasse do corpo carnal, estes mistérios não poderiam ser desvelados. Então Bartolomeu prolonga a conversa, relatando a Jesus que o seguiu durante a crucificação. E quando o Mestre estava na cruz, teve visões surpreendentes sobre ele. Ele relata que viu anjos que desciam dos céus para adorá-lo. E logo ele observou que Jesus havia desaparecido, quando repentinas trevas lhe sobreveio, seguido de vozes de lamento e ranger de dentes, que saíam das profundezas da terra. Intrigado, Bartolomeu pergunta a Jesus, Aonde fostes depois da cruz? Jesus Cristo então lhe responde, Bem-aventurado, Bartolomeu, meu amado, porque te foi dado a contemplar este mistério. Agora podes perguntar-me qualquer coisa que queiras saber, e de tudo dar-te-ei a conhecer. A história conta que Jesus começa a relatar que quando saiu da cruz, juntamente com os anjos, desceu ao mais profundo dos infernos, para que assim retirasse dali almas que estavam encarceradas, tais como Adão e a todos que se encontravam com ele. Jesus então relata que estava atendendo a uma súplica do arcanjo Gabriel. Com isto, Bartolomeu profere outra pergunta, Mestre, o que significava aquela voz que se ouvia? Jesus então lhe responde, Aquela era a voz do Tártaro, mais conhecido como o Inferno. Este falava com Belial, o que é conhecido como o Diabo e Satanás, a respeito de minha presença. A história conta que ao passo em que Jesus descia ao mais profundo abismo, o inferno estremecia. E este logo falou a Belial, que sentia a presença de Deus descendo sobre eles. com isto, os anjos de Deus dirigiram seus clamores às potestades infernais, dizendo, Levantai, ó príncipes, as portas e fazei correr as cortinas eternas, porque o Rei da Glória vai descer à terra. O inferno estremecido de medo diz, Ai de mim, que já sinto a presença de Deus. O Diabo então assustado sobre o comportamento do Tártaro lhe diz, Por que me assustas, Inferno? Este que está descendo deve ser um profeta semelhante a Deus. Se é assim, vamos levá-lo para cima, na presença daqueles que creem que está subindo ao céu. No entanto, replicou o inferno. Diga-me, quem é este profeta? Será por acaso Enoque, o fiel escritor? Mas Deus não lhe permite baixar a terra antes de seis mil anos. Acaso te referes a Elias, o vingador? Mas este não poderá descer até o final do mundo. Então Belial disse ao Tártaro, Não te perturbes, assegura bem teus poderes e reforça os ferrolhos. Pode acreditar, Deus não baixa a terra. Logo o inferno clama, Não posso ouvir tuas belas palavras. Sinto que se me arrebenta o ventre e minhas entranhas enchem-se de aflição. Outra coisa não pode ser. Deus apresentou-se aqui. Ai de mim, aonde irei esconder-me de seu rosto, da força do grande rei? Deixe-me que esconda em tuas entranhas, pois fui criado antes de ti. A história conta que Jesus, naquele momento, ao entrar nas profundezas do inferno, este logo é castigado e preso com poderosas correntes. E com isso faz sair a todos os patriarcas e novamente volta para a cruz. Bartolomeu, então pergunta a Jesus, quem era aquele homem de talhe gigantesco a quem os anjos levavam em suas mãos? Jesus respondeu, aquele era Adão, o primeiro homem que foi criado, a quem fiz descer do céu à terra. Foi por vocês e por sua descendência que fui pregado na cruz. Bartolomeu, ao ouvir essas palavras, deu um suspiro e disse, Ó Senhor, rendo-me a ti. Bartolomeu, cheio de curiosidades e aproveitando a oportunidade que o mestre lhe dara, faz outra pergunta. Observei que quando os anjos que subiam diante de Adão entoavam hinos, mas um destes, o mais belo de todos, não queria subir. Ele tinha em suas mãos uma espada de fogo e fazia sinais somente a ti. Logo, observei que os demais anjos rogavam que ele subisse ao céu, mas ele não queria. No entanto, observei que quando tu o mandaste subir, vi que uma chama saiu das mãos daquele anjo e logo esta caminhou até Jerusalém. O que estava acontecendo? Jesus então lhe diz, Aquele era um dos anjos encarregados de vingar o trono de Deus e estava suplicando a mim. A chama que viste sair de suas mãos atingiu o véu do templo dos judeus, rasgando-o para dar testemunho de mim, por eles terem me sacrificado. Logo após, Jesus então diz aos discípulos, Esperai-me neste lugar, porque hoje se oferece um sacrifício no paraíso e tenho que estar lá para recebê-los. Bartolomeu, entregado, então lhe pergunta, Qual é o sacrifício que se oferece hoje no paraíso? Jesus então lhe respondeu, As almas dos justos que saíram do corpo vão entrar hoje no Éden, E se eu não estiver lá presente, não poderão entrar. Então Bartolomeu respondeu dizendo, Quantas almas saem diariamente deste mundo? Disse-lhe Jesus, Trinta mil. Bartolomeu então lhe diz, Senhor, quando te encontravás entre nós ensinando-nos tua palavra, recebias sacrifícios no paraíso? Respondeu-lhe Jesus dizendo, Em verdade eu te digo, meu amado, que quando me encontrava entre vós ensinando-vos a palavra, estava simultaneamente sentado junto de meu pai. Bartolomeu novamente lhe pergunta, Quantas almas nascem diariamente no mundo? Respondeu-lhe Jesus, Uma só a mais do que as que saem do mundo. E dizendo isto, deu-lhes a paz e desapareceu no meio deles. Após a saída de Jesus, estavam os apóstolos em um lugar chamado Chutura. Estes perguntaram a Maria, mãe de Jesus, como ela pôde dar à luz aquele que não pôde ser gestado. Maria relutante de início, não tinha a intenção de falar sobre estes mistérios. Porém, eles oraram a Deus, e logo ela sentiu inspirada em falar. Ela conta que certo dia estava no templo de Deus, e logo apareceu-lhe um anjo, com um semblante indescritível. Esta era a segunda aparição angelical, que Maria tinha recebido. Ela conta que de repente, rasgou-se o véu do templo, e sobreveio um grande terremoto. Com medo, esta se chocou ao chão, não podendo suportar o semblante do anjo. Porém, ele estendeu suas mãos levantando-a, e de maneira inexplicável, surgiu das mãos do anjo um pão que foi colocado no templo. E logo o anjo comeu, e lhe deu um pedaço. Depois fez surgir um grande cálice cheio de vinho, e da mesma forma o anjo tomou, e logo a deu para que bebesse. Então o anjo, proferindo suas palavras, falou, que ao cabo de três anos, um menino nasceria de seu ventre, e este salvaria toda a criação. Logo o anjo disse que Maria era o cálice do mundo, e logo após este desapareceu. O templo retornou novamente ao estado de normalidade. E após Maria ter relatado este mistério aos apóstolos, algo intrigante aconteceu. De sua boca começou a sair fogo, e como é mencionado no apócrifo, o mundo estava para ser destruído. Porém, o Senhor Jesus Cristo apareceu e disse a Maria, Não desvelhes este mistério, porque se o fizerdes no dia de hoje, sofrerá a criação inteira um cataclismo. Os apóstolos consternados temeram a ira do Senhor, porquanto foram eles que perguntaram a Maria a respeito deste mistério. Porém, o Senhor nada fez. Logo Jesus Cristo caminhou com os apóstolos até o Monte Moriá, e sentando-se no meio deles, havia um grande silêncio, pois estes tiveram medo de fazer-lhe alguma pergunta. Então Jesus, incitando-os, lhes falou, Perguntai-me o que quiseres, pois dentro de sete dias partirei para meu Pai, e já não mais serei visível a vós nesta forma. A história conta que os apóstolos de Jesus fazem um intrigante pedido, pedindo ao mestre para que pudessem ver o abismo, conforme Jesus os havia prometido. No entanto, Jesus lhes adverte, que melhor seria para eles não conhecer este lugar. Porém, devido à insistência, Jesus lhes mostrou. Ele fez um sinal aos anjos do ocidente, e a terra abriu-se como um livro, e o abismo apareceu. Os apóstolos, com muito medo, prostraram-se em terra. Porém, o Senhor os ergueu, dizendo, Agora há pouco eu não vos falei que não lhes faria bem ver o abismo. Logo Jesus os retirou do local. Então, Bartolomeu faz um pedido inusitado a Jesus. Ele insiste ao mestre que lhes mostrem o inimigo dos homens. Com isso, da mesma forma, Jesus os adverte, que aquilo era algo que não era dado a eles que fosse visto. Porém, Bartolomeu insiste tanto, que Jesus então os leva a conhecer nosso adversário. A história conta que Jesus os levou às portas do inferno. E com um olhar enfurecido aos anjos que protegiam o inferno, Jesus ordenou ao arcanjo Miguel que fizessem soar a trombeta fortemente. E logo após isto, Bileal subiu aprisionado por seis mil anjos, e amarrado a correntes de fogo. Este é descrito no apócrifo como sendo um grande dragão, seu rosto como faíscas de fogo, e possuindo olhos tenebrosos. Do seu nariz saía uma fumaça mal cheirosa, e sua boca era semelhante a um precipício. Este era terrível. Ao vê-lo, os apóstolos caíram por terra, chegando a desmaiar. Porém, Jesus os ergueu, transferindo-lhes ânimo. Com isto, Jesus permitiu que Bartolomeu questionasse Bileal sobre o que ele quisesse. E é dito no apócrifo que no passado os espíritos também se submeteram a Salomão. Por conta disto, Bartolomeu profere muitas perguntas ao demônio, que estava sobre o domínio de Jesus Cristo. E com isto, o demônio não poderia mentir perante eles. Bileal então diz, que a princípio chamava-se Satanail, que quer dizer mensageiro de Deus. Porém, desde o momento em que ele não reconheceu a imagem de Deus, seu nome foi mudado para Satanás, que hoje significa guardião do Tártaro. Satanás então diz que foi chamado de primeiro anjo, porque quando Deus fez o céu e a terra, formou primeiramente a ele, através de um punhado de fogo. Logo, o segundo foi Miguel, o terceiro Gabriel, o quarto Rafael, o quinto Uriel, e o sexto Natanael. E assim outros seis mil anjos, que para ele era impossível de pronunciar, pois são liquetores de Deus, e o castigam sete vezes ao dia, e sete vezes à noite. Estes estão próximos de Satanás o tempo todo, e não o deixam um momento sequer, e com isso são encarregados de tirar suas forças. Estes seriam a primeira horda de anjos criados por Deus. Porém, após estes, Deus criou uma multidão de anjos, do primeiro céu ao sétimo, onde existem cem miríades de anjos em cada céu. Satanás então diz que fora desses sete céus, está o primeiro firmamento, onde residem as potestades que exercem suas atividades sobre os homens. Então, alguns mistérios do mundo, Satanás começa a revelar. Ele disse que existem quatro anjos. Um é Bórias, cujo nome é Vroilxerun. Tem na mão uma vara de fogo, e neutraliza a força que a umidade exerce sobre a terra, para que esta não chegue a secar. O segundo anjo está a cargo do Aquilon, e seu nome é Elvistar. E de acordo com a tradução latina, é chamado de Elfatar. Este está juntamente com Malc no Bórias, e mantém em suas mãos tochas incendiadas, e varas de fogo para neutralizar o frio, o frio dos ventos, de maneira que a terra não se resseque, e o mundo não pereça. O terceiro, Sedor, cuida do austro, para que o sol não perturbe a terra, pois Levenior apaga a chama que sai da boca daquele, para que a terra não seja abrasada. O quarto anjo exerce domínio sobre o mar, e reduz o empuxo das ondas. Então, Satanás diz a Bartolomeu, que no mais não está disposto a revelar. Com isto, o apóstolo Bartolomeu, profere duras palavras contra nosso adversário, e faz outra pergunta. Ele questiona o inimigo, sobre como ele faz para induzir os homens a deixar o Deus vivo, criador de todas as coisas. Então, Satanás lhe responde, Existe uma roda que sobe do abismo, esta tem sete facas de fogo, a primeira delas tem doze canais. No canal iguíneo da primeira faca, ficam os homens inclinados ao sortilégio, a adivinhação, e a arte de encantamento, e também estão neles os que neles creem, e os buscam, já que por malícia de seu coração, buscam adivinhações falsas. No segundo canal, vão os blasfemos que maldizem a Deus, de seu próximo e das escrituras. Também ficam aí os feiticeiros, e os que os buscam, e lhes dão crédito. Entre os meus, encontram-se também, aqueles que dentre vós, tiram suas próprias vidas. todos estes estarão comigo. No terceiro canal, vão aqueles que tiram a vida de seu próximo, os idólatras, e os que se deixem dominar pela avareza ou pela inveja, que foi o que me arrojou do céu à terra. Agora nos demais canais, vão os perjuros, os soberbos, ladrões, os que desprezam os peregrinos, os que não dão esmolas, os que não ajudam os encarcerados, os que servem com tibieza a igreja, os caluniadores, os que não amam ao próximo, e os demais pecadores, que não buscam a Deus, ou os servem debilmente. A todos estes, eu os submeto ao meu arbítrio. Com isso, Bartolomeu profere ainda mais palavras duras contra o inimigo, e logo faz-lhe outra pergunta. Você faz essas coisas más pessoalmente, ou existem intermediários? Satanás então responde, que se ele pudesse sair e fazer as coisas por sua própria vontade, em três dias destruiria o mundo inteiro. Porém, ele afirma que nenhum daqueles anjos, que se rebelaram no céu, podem sair. No entanto, existem seus ministros aqui na terra, fracos, que por sua vez, induzem a humanidade ao mal, a praticarem todo o tipo de impureza, para que assim, se possível for, a contamina em todos os homens. Para alguns, é oferecido ouro e prata, e tudo o que é mais cobiçável no mundo, para que trabalhem em nosso favor. Aos mais despertos, que não caem nas nossas armadilhas de seu dia a dia, fazêmo-los pecar quando estão adormecidos. Com isso, o nosso adversário diz, que existem muitos anjos, que protegem a humanidade. Um deles chama-se Mermeote, que domina as tempestades. Ele diz que seus satélites o conjuram, dando-lhes permissão para habitar onde queiram, mas quando voltam, se incendeiam. Ele então diz, que existem cerca de 50 anjos, que tem o domínio dos raios. E ele fala que quando algum espírito demoníaco, quer sair pelo mar ou pela terra, esses anjos os atacam, desferindo-lhes descarga de pedras. Logo estes os perseguem, obedecendo os mandamentos de Deus. E Satanás ainda admite, que graças à proteção de Deus sobre a humanidade, é que Bartolomeu podia ter poder sobre ele, fazendo falar tais segredos aos homens contra a sua própria vontade. Bartolomeu então profere outra pergunta a Satanás. O que você tem feito? E o que continua fazendo ainda? Revela-me. Satanás então responde, tinha pensado não confessar-te todo o segredo, mas por aquele que preside ao universo, cuja cruz me lançou ao cativeiro, não posso ocultar-te nada. E logo o Senhor Jesus diz a Bartolomeu, afrouxa-lhe as ligaduras, e ordena-lhe que retorne a seu lugar até a vinda do Senhor. Quanto ao mais, já me encarreguei eu mesmo de revelar-vos a vós. Então o apóstolo Bartolomeu diz ao nosso adversário, que também é chamado de anticristo, Volta, condenado e inimigo dos homens ao abismo, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual há de vir julgar a vivos e mortos e ao mundo inteiro, por meio do fogo, e a condenar-te a ti e a todos os teus semelhantes. Não tentes daqui em diante, continuar praticando isto que foste obrigado a revelar. Então Satanás, lançando como um leão, vozes misturadas com rugidos e gemidos, disse, Ai de mim, que tenho me servido de mulheres para enganar a tantos, e acabei por ser burlado por uma virgem. Agora vejo-me aferrolhado e atado com cadeias de fogo pelo seu filho, e estou ardendo de péssima maneira. Oh virgindade, que estás sempre contra mim, Ainda não se passaram os sete mil anos, como pois me vi condenado a confessar as coisas que acabo de dizer. Então o apóstolo Bartolomeu, admirando a audácia do inimigo, e confiando no poder do Salvador, profere mais uma pergunta a Satanás. Qual foi a causa pela qual foste banido do mais alto céu? Satanás então responde, Quando Deus propôs a criar Adão, Pai dos homens, a sua imagem, este ordenou a quatro anjos, que trouxessem terra das quatro partes do globo, e a água dos quatro rios do paraíso. Eu estava no mundo naquela ocasião, e logo o homem passou a ser um animal vivente, nos quatro rincões da terra, onde eu não estava. Então Deus abençoou o homem, porque era a sua imagem, e logo depois vieram render-lhe suas homenagens Miguel, Gabriel e Uriel. E quando voltei ao mundo, o arcanjo Miguel me disse, Adora essa figura que Deus fez segundo sua vontade. Logo me dei conta de que a criatura havia sido criada do barro, e com isto retruquei, Eu fui feito de fogo e água, e muito primeiro que este, eu não adoro o barro da terra. Então novamente Miguel me disse, Adora-o, antes que o Senhor aborreça contigo. Então lhe falei, O Senhor não se irritará comigo, eu vou colocar o meu trono contra o dele. Então Satanás menciona, que Deus enfureceu-se grandemente, por conta de sua atitude, e mandou que abrissem as comportas do céu, atirando-lhe sobre a terra. Após ser expulso, perguntou o Senhor aos demais anjos que estavam às ordens de Satanayu, se estavam dispostos a render-se diante da obra que havia feito com suas mãos. Estes então disseram, Assim como nosso chefe não dobrou sua serviz, também não adoraremos um ser inferior a nós. Com isto todos os anjos da parte de Satanayu foram expulsos dos céus. A história conta, que Satanayu teve seu nome mudado. Este passou a ser chamado Satanás, inimigo dos homens, de Deus e de suas leis. Este ficou juntamente com seus anjos, adormecidos por um período de 40 anos. E logo que acordaram, resolveu se vingar da humanidade. E conta a história, que Satanás enxugou o suor de seu peito, e de suas axilas com folhas de figueira, e então as atirou ao rio. Eva, então, ao beber daquela água, conheceu o desejo carnal, e o ofereceu a seu marido. Segundo o apócrifo, este teria sido o motivo, que teria causado a queda de Adão e Eva do paraíso. Então o diabo começou a se mostrar a Bartolomeu de forma insolente. Logo Jesus Cristo ordenou que ele voltasse ao inferno, até a hora de sua chegada. E naquele instante, o demônio desapareceu. Então Bartolomeu prosseguiu, emocionado por Jesus ser o nosso Salvador. E adorando o Senhor, Bartolomeu pergunta ao mestre, se era lícito revelar estas coisas a toda a humanidade. Então Jesus lhe responde, Sim, estas coisas devem ser conhecidas pelos crentes, para que assim observem este mistério. No entanto, estas coisas iriam ser conhecidas aos gentios merecedores, aqueles dignos que guardam os meus mandamentos. Então Bartolomeu escreveu todas estas coisas em seu evangelho, e Jesus Cristo mostrou-se contente em seu rosto por tal feito. Com isto, Jesus então falou palavras maravilhosas aos apóstolos, e uma delas que se destacou foi o dom celeste, pois aquele que nele depositasse sua aspiração e fé, será recompensado com a vida eterna. Jesus então profere inúmeras advertências e conselhos aos apóstolos, e logo sobe ao céu, desaparecendo entre as nuvens. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário. Caso não seja inscrito, inscreva-se neste canal, e não se esqueça de ativar o sino de notificações, para não perder nenhum vídeo interessante como este. Obrigado. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus